Pôs, pessoal! São Sercalos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Zlitério! Eu tinha já dois dias, eu acho que não trazia Zlitério aqui no canal e hoje estamos a trazer mais um videozinho aqui de Zlitério muito louco porque hoje, pessoal, eu hoje estou-me a sentir confiante eu hoje estou com fé que eu vou entrar nesse top eu vou rebentar toda a minhoca que me apareceu pela frente eu acho então vamos lá colocar aqui um nome Arrebentador Arrebentador de minhocas que é para não colocar outra coisa, vai! Arrebentador de minhocas, eu vou ser o arrebentador de minhocas e vou ser o senhor do olho único estão a ver? O senhor que tem só um olho vocês vão ver, pessoal, estou-me a sentir lento para caraças mas mesmo assim, pessoal, eu vou conseguir entrar nesse top olhem, o que estava em primeiro, não sei se vocês repararam mas aquele que estava em primeiro acabou de morrer, mano o que estava em primeiro acabou de morrer, mano nossa senhora, nossa senhora essa minhocona vai nos prender essa minhocona vai nos prender peraí, peraí que eu vou pegar esses pontinhos aqui e eu já vou começar a ficar grandão eu já vou começar a ficar grandão monstruoso eu já vou começar a ficar grandão monstruoso olhem só, olhem só pontinhos aqui no chão olhem só pontinhos aqui no chão e essa minhoca vai me tentar prender, mano, mas não vou deixar essa minhoca vai me tentar prender, mas eu não vou deixar e eu tenho que pegar os pontinhos que ainda estão no chão, estão a ver, pessoal? que podem não ser muito úteis são pouquinhos, mas podem me ajudar, estão a ver? é melhor esses pontos do que não ter nenhum ponto tá bom? nossa senhora, eu estou com um medo eu estou com um medo, mano eu estou com um medo nossa senhora uaaaaaah, morreu! boy! nossa senhora, mano meu deus do seu meu deus do seu meu deus do seu peraí, eu estou com quase dois mil pontos pessoal, eu estou com quase dois mil pontos e uma coisa que eu aprendi é não ficar louco por pontos que estão no chão não ficar loucaço por pontos que estão no chão, pessoal tentar ao máximo ficar tranquilo mesmo que haja muitos pontos no chão não ficar meu deus do seu, eu tenho que pegar esses pontos todos, estão a ver? eu tenho que ser tenho que jogar com calma tenho que jogar sempre com calma este jogo é um jogo de calma de técnica e de coisa já estou com três mil e oitocentos pontos, mano nossa senhora eu já estou a começar a ficar grandão já estou a começar a ficar grandão, mano uapa! já estou com três mil e novecentos pontos, pessoal três mil e novecentos pontos eu estou preocupado que alguém me mate, mano eu estou muito preocupado que alguém me mate nossa senhora só que eu tenho que ser mais OP que os outros só que eu tenho que ser mais OP que os outros opa, calma calma, já pega aqui pontinhos para mim calma calma aí calma aí calma, calma, calma sem problemas sem pânico sem pânico sem pânico senão vai dar cagada sem pânico senão dá cagada sempre dá cagada sempre dá cagada sempre que temos pânico ficamos na bosta então vamos jogar com calma sem agressividade sem problemas opa já prende aqui já vai prendendo aí e alguém está me a roubar esses pontos que filho da mãe, mano esses pontos deviam ser para mim, mano só que eu não posso pegá-los agora porque senão eu vou bater ou na rosa ou na preta ai, 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 ai já pega os pontinhos aqui já pega pontinhos aqui ok estou pegando pontos estou pegando pontinhos estou pegando pontinhos para mim pontinhos para mim opa nossa senhora, mano nossa senhora, mano ai nossa senhora, mano olhem só a quantidade de pontos, mano olhem só que quantidade absurda de pontos, mano espera aí, calma que eu vou pegar estes pontos todos e vou basar daqui eu vou pegar estes pontos todos e vou-me embora daqui estou com 9 mil pontos e estou quase a entrar no top, pessoal estou quase, quase, quase a entrar no top tipo muito perto, mano tipo muito perto, mano estou com 9 mil e 500 pontos, mano estou tipo muito perto, mano eu não posso falhar eu tenho que entrar nesse top eu tenho que entrar nesse top eu estou com 9 mil e 900 e estou no top arrebentador de minhocas estou no top, caraças com 10 mil pontos estou no top com 10 mil pontos ainda não fiz praticamente nada eu só peguei do chão eu só peguei do chão, mano só peguei do chão ai, ai, ai ai que eu ia fazendo cagada ai que eu ia fazendo cagada espera aí, calma calma olha, tem ali pontinhos no chão, mano mas que se alixem os pontinhos no chão que se alixem os pontinhos no chão espera aí vamos pegar estes pontos todos aqui do chão que estes pontos todos são meus estes pontos todos são meus nossa senhora, mano olha a quantidade de pontos que estão aqui no chão, mano olha que quantidade absurda de pontos, mano meu Deus meu Deus ninguém me mata, mano a mim ninguém me vai matar, mano desta vez eu vou sobreviver bastante desta vez eu vou sobreviver bastante espera aí que eu vou sair daqui porque eu tenho quase certeza que alguém me vai tentar prender meu Deus do céu meu Deus do céu espera aí calma que eu vou pegar estes pontos todos para mim ai nossa senhora nossa senhora matei um pelo menos uau nossa senhora ok estou com 14 mil pontos estou em segundo estou em segundo pessoal estou quase no top em primeiro lugar uau 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 tá, chega tem calma tem calma pessoal tenham calma pessoal tenham calma pessoal vamos lá tentar prender aqui um não dá para prender não dá para prender não dá para prender eu não sei o que ele está a pretender fazer o que ele pretende fazer mas uau eu quase que morri para essa minhoquita eu quase que morri para a minhoquita eu quase que morri para a minhoquita espera aí, calma calma Nossa senhora, que susto. Nossa senhora, vou morrer. Não, não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Nossa senhora. Pessoal, estou no top. Estou em primeiro. Estou em primeiro, arrebentador de minhocas. For da lina. Estou a matar toda a gente. Estou a matar todos aqueles que chegam perto de mim, que me querem matar. Acabam por morrer. Acabam por morrer, porque eu sou o arrebenta fucking dor de minhocas. Porque estou quase com 20 mil pontos. Estou a ficar sem ar. Estou a ficar sem ar, mano. Estou a ficar sem ar, mano. Nossa senhora, mano. Não fiques com nervos. Não fiques com nervos, mano. Não fiques com nervos, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Espera aí. Que tem aqui alguns pontitos. E podem ser para mim. Espera aí que tem alguns pontinhos que podem ser para mim. Nossa senhora. Nossa senhora. Morri. Não. Caraças, mano. Que coisa opê, mano. Que partidaça opê, mano. Meu Deus do céu. Eu consegui 19 mil pontos. Fiquei em primeiro no top 1. Muito, 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 muito fácil nesta partida. E, a sério, eu estava com fé que eu ia conseguir isso, mano. Eu estava com aquela coisa de que, tipo, ia acontecer, vai acontecer e eu vou conseguir. E consegui 19 mil pontos. Top 1. Na sala inteira. Todo mundo morreu. Eu sobrevivi. Acabei por morrer no final, não é? Mas, são coisas que acontecem, não é? Então, não sei. Será que eu vou ter a mesma sorte se eu me puser a jogar outra vez? E eu for o arrebentador minhocas monstruosas outra vez? Será que eu consigo? Será que eu consigo chegar perto de alguma coisa assim parecida? Olha, tem aqui muito ponto. Tem aqui muito ponto, mano. Eu não sei se isto é... Ah, isto não é ponto de ganhar pontos, de verdade. Aqui é... Este é. Este é. Pronto, cresci um pouquinho. Cresci um pouquinhozinho. Espera. Uau! Nossa Senhora! Eu quase que matei a minhocota. Eu quase que matei essa minhocota, mano. Nossa Senhora, mano. Que minhocota que quase morreu. Opa! Minhocota! Opa, minhocota! Nossa Senhora, espera aí que tem aqui uns pontitos para mim. Espera aí que tem aqui uns pontitos para mim, mano. Espera aí que tem aqui uns pontitos para mim, mano. Já começa a crescer. Já começa a ficar monstro. Já vira monstro, já. Já vira monstro, já. Já vira monstro, já. Nossa Senhora! Eu estou muito OP, mano. Nossa Senhora, mano. Eu sou muito senhorzão. Eu sou muito senhorzão, mano. Nossa Senhora, mano! Eu estou com 3 mil pontos quase já, mano. Meu Deus! Opa, calma. Calmex, calmex. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Ah! Nossa Senhora! Eu quase que morri outra vez, mano. Eu quase que morri. Opa, espera, espera. Uhul! Nossa Senhora, mano. Que quantidade absurda de pontos que eu ganhei aqui. Nossa Senhora, mano. Espera aí. Pega aqui estes pontitos. Nossa Senhora! Espera aí, calma. Calma. Que ninguém me vai matar aqui. Eu não vou permitir que alguém me mate assim tão fácil. Eu não vou permitir que alguém me mate assim tão fácil. Olha. Peguei pontinhos. Mano! Eu estou muito OP, mano! Estou quase no top outra vez! Eu estou quase no top outra vez! Nossa Senhora! Uhul! Ai! Nossa Senhora! Meu Deus! Eu estou quase no top outra vez, pessoal! Estou quase no top! Estou com 7.800 pontos, mano! Estou com 7.800 pontos, mano! Estou quase, quase no top outra vez, mano! Opa! Que ninguém me vai estar a matar dessa forma! Que eu não vou permitir que cheguem perto de mim para me fazer essa maldade! Eu não vou permitir essa maldade para comigo! Eu não vou permitir-la! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu estou no top! Eu estou no top! Mais uma vez eu estou no top! Eu sou bonito! Eu sou bonito! Eu sou o senhor do selitério! Cada vez fico melhor a julgar! Eu sou o melhorzinho do selitério! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Meu Deus do céu, mano, eu tô em quinto, mano. GG, mano. Tô indo pro topo outra vez, mano. Porque eu sou louco. Eu sou loucão. Eu sou loucão, mano. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. Nossa Senhora. Olha pra isso, meu. Olha pra esta quantidade de pontos. Já tô com quase 10 mil pontos outra vez, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O que é isto, mano? O que é isto? O que é que este arrebentador de minhocas tá a fazer, mano? Meu Deus, tá a causar estragos, mano. Tá a causar estragos pra sociedade das minhocas. Meu Deus. Nossa Senhora. Ah, morri. Pansado, vou deixando então aqui o vídeo de selitério por hoje. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Mano, like, favoritem, comentem. Comentem aí nos comentários. Hashtag arrebentador de minhocas. Porque eu sou o senhor arrebentador de minhocas, mano. Eu sou o épico, o poderoso arrebentador de minhocas. Simples. Consegui arrebentar todo mundo. Quase fiquei em top 1 por segunda vez. Em duas partidas que eu só fiz neste vídeo. Mano, que coisa épica, mano. Primeira partida fiquei em primeiro no top. Segunda partida fiquei em quinto no top. Eu sou muito OP. Like, favoritem, comentem mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.